O caixão do ex-deputado Xavier Neto chegou ao cemitério por volta de meio dia e meia. Estava fechado e coberto por duas bandeiras, a do Partido da República e a do Piauí. Familiares e amigos comovidos lotaram o cemitério Jardim da Ressurreição. Na despedida, rosas foram jogadas. No Tribunal de Contas...